Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá, meus queridos amigos, Alê aqui e nesse vídeo nós vamos estar aqui abordando, questionando um tema muito importante que é sobre a borda da Terra Plana, certo? Então, tudo bem, temos o Tratado Antártico, mais de 50 países, mas será que tem algum desses países que fala mais alto aqui, como a gente diz? Será? É isso que a gente vai ver nesse vídeo e já agradeço aí pelo seu like, e vamos lá. Olha que interessante. Ilhas Pitcairn. Olha só, bandeira Inglaterra, né? Então, fica mais ou menos aqui no Globinho Imaginário, mas no mapa real ela vai ficar mais ou menos aqui nessa região. Vocês já vão entender onde eu quero chegar, galera. Ilhas Falkland Sul, né? Ilhas Malvinas, né? Maldivas, Malvinas, o pessoal fala assim. Então, Ilhas Malvinas também aí, né? Território britânico, né? Teve a famosa Guerra das Malvinas, onde mais de 600 soldados argentinos morreram, né? Mais de 200 britânicos também morreram, né? Isso é o que as estatísticas falam, né? Dizem que foi muito mais, né? Então, foi lá no... Se eu não me engano, foi em 1982, tá? Então, foi uma guerra trash mesmo, tá, galera? Engraçado, né? Todo mundo sabe que as Ilhas Malvinas pertencem à Argentina. Mas por que a Inglaterra faz tanta questão dela? Será que tem tesouros ali? Minérios? Vocês já vão entender o porquê disso. Olha só essa página aqui dos ingleses aí. Nunca entregaremos as Ilhas Malvinas. Tá dado o recado pros caras aí, né? Olha aí. Olha a carinha dos queridos. Olha a carinha deles. Esse inglês aí, ó. Em território argentino. Pois é, né? Então, vamos continuar aqui. Guerra das Malvinas. Ilhas Georgia do Sul, né? Território britânico também. Território inglês. Olha só, né? Então, Ilhas Georgia do Sul fica mais ou menos aqui. Um ponto estratégico, assim, que ninguém passa aqui, né? Se quiser vir na Antártida, tu vai dar de frente. Com eles aí, radar pegando, né? O radar te encontra num caiaque aqui, né? Então, no mapa da Terra Plana vai ficar bem aqui assim, galera. Bem aqui assim, né? Então, vamos acompanhando aí. Ilhas Santa Helena. Olha só, Ilhas Santa Helena, também território inglês, né? Então, fica aqui no mapinha do Globo Imaginário. Mas, no mapa real, vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. No Índico, tá? Bem aqui assim, ó. Certo, pessoal? Vamos continuar. Desculpa, Índico não. Atlântico Sul, tá? Pacífico Sul, Atlântico Sul e Índico está aqui. Beleza? Vamos aqui de novo. Olha que interessante. Território Britânico do Oceano Índico, né? Então, olha só, vários lugares aí. Território Britânico do Oceano Índico, certo? Fica mais ou menos aqui, o território Britânico do Oceano Índico, no mapa real, vai ficar mais ou menos aqui. Galera, reza a lenda, tá? Que Austrália, Nova Zelândia, são tudo ainda colônias da Inglaterra. Pois é, tá? Reza a lenda. Inclusive, dizem que todos os presidentes do mundo chamam ela de a Grande Mãe. Por que será? Por que será que todos os presidentes chamam a Rainha Elizabeth de a Grande Mãe? Será que é ela a Grande Faraó que está no topo da pirâmide dos Illuminati? Será, meus amigos? É isso que a gente está dando uma olhada aqui. Vamos continuar, tá? Bases militares no exterior do Reino Unido, né? Então, bases que estão fora da Inglaterra. Então, olha esses pontinhos aqui. Tá vendo todos esses pontinhos aqui, meus amigos? Olha a Antártica aqui, ó. Vamos ver aqui. A Estação de Pesquisas Britânicas Rotterdam, acho que é assim que se fala, está localizada na Antártica. Na Antártida, né? Está localizada na Antártida. E daí abastece a Estação de Pesquisa Científica Civil e patrulha as águas próximas. Ué! Mas lá no Tratado da Antártida, o tratado exclui presença militar na Antártida e próxima a ela. Mas aqui tem patrulha, incluindo aqueles ao redor, incluindo aquelas terras ao redor, na ilha, ao redor da Georgia do Sul e Sanduíche, né? Ilha e Sanduíche. Olha só. Olha aqui. O HMS Protector. É um navio de patrulha. De gelo da Marinha Real. Olha só. Um navio de patrulha. Interessante, né? Reino Unido, aí, né? Vamos dar uma olhada aqui. Lista de bases militares australianas, né? Vocês se lembram aí. É uma colônia da Inglaterra, né? Então, tudo isso aqui são bases militares da Austrália, né? Onde que fica a Austrália? Olha só onde fica a Austrália. Aqui, né? Então, vocês imaginem quantas bases, quantas ilhas tem a Austrália aqui, né? Tudo cheio de bases militares, as ilhas aqui. Bem próxima à borda, né? Interessante, né? Então, aqui. Reino Unido. Aqui. Listas de... Lista de ilhas da Austrália, né? Como eu falei ali, diversas ilhas, tá? Tudo isso aqui é ilha, meus amigos. Tudo isso aqui é ilha, tá? Que fica aí ou pertinho bem da Austrália ou próxima à borda aqui, tá? São centenas de ilhas aí, né? Inclusive, lembrando aqui, as ilhas Malvinas, que fica mais ou menos aqui assim, ó, no mapa, tá? Pessoal, a gente fala ilha Malvinas, Falkland Sul. A gente pensa que é somente uma ilha, né? Mas é um arquipélago, tá, galera? São mais de duzentas ilhas aqui. Mais de duzentas ilhas. É praticamente uma ilha lá, só liberada pra turismo. O resto é militar... Militaria pesada, meus amigos. Militaria pesada, né? Então, galera. É muito estranho isso, né? Então, vocês viram os pontos estratégicos que a Inglaterra tem, né? Inclusive, dizem, né? Que o próprio Estados Unidos, ainda hoje, é colônia da Inglaterra. Será que é a Rainha Elizabeth? Será que é ela que manda no mundo, galera? A gente sabe que os Illuminati aí que mandam, né? O sistema corrompido, né? Será que é essa senhorinha com uma carinha tão simpática, né? Será que é ela que é a grande faróquia que está aqui na ponta da pirâmide dos Illuminati? Pois é. Vamos dar uma olhada agora como que fica aqueles territórios no mapa da Terra Plana? Olha só que interessante, galera. Olha só que interessante. Todos pontos estratégicos, militarizados, bem próximos à borda, né? Então, aqui, né? Elias Pitcairn, aqui, né? Número 1, aqui. Olha onde é que fica. Depois, Falkland do Sul, fica aqui. Né? Georgia do Sul, né? As ilhas Sanduíche. Depois, Santa Helena. Cinco aqui, o território britânico, né? Aqui, no Oceano Índico. Depois, vem aqui, a África do Sul. Todo mundo sabe que até hoje é colônia da Inglaterra, né? Eles dizem que não, mas a Inglaterra manda em tudo, meus amigos. Austrália, outra colônia. Nova Zelândia, colônia também. Inclusive, dizem que os Estados Unidos ainda é colônia. Será que é ela que é a que manda no mundo, meus amigos? Será que é essa senhorinha com uma carinha tão simpática que manda no mundo? Né? Pra você ter uma ideia, toda a península, toda a península, na Terra Plana vai daqui, mais ou menos até aqui, ó. Tá? Pertence à Rainha Elizabeth, toda a península. Inclusive, até hoje, né? A Argentina briga na justiça, como se adiantasse alguma coisa, reivindicando aí, né? As Ilhas Malvinas, né? Que são chamadas de Falkland Sul. E também uma grande parte aqui da Península Antártica, né? Então, meus amigos, será que a gente descobriu algo aqui nesse vídeo, nessa pesquisa? Muitos militares, né? Imagina você estar aqui, no Atlântico Sul. Ah, será que eu vou chegar um pouquinho aqui na Antártica, pra ver como que é bonito. O radar já te pega, meu amigo. Na hora. Na hora, né? Lembrando que, fora essas ilhas, são outras centenas de milhares de ilhas ao redor aqui, né? Próxima borda. Todas elas aí com ocupação inglesa. Interessante, né? Hum, galera, galera. Eu acho que a gente descobriu algo aí, hein? Que, na verdade, esse tratado da Antártica é só balela. Quem manda em tudo mesmo é essa senhorinha aqui. Com um sorrisinho tão simpático, né? A grande mãe, que nem dizem eu os presidentes do mundo. Eita, preula, eu acho que tem coisa aí. Se a gente começar a mexer nisso aí, a gente vai encontrar mais coisa ainda, hein, galera? Então, só foi um vídeo informativo aí, levantando o questionamento. O que você acha disso? Deixa aí. Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários. E lembrando, galera, que logo menos às oito horas teremos uma live especial, onde eu vou estar participando lá no canal Verdade Absoluta. O link vai estar aí na descrição. Então, estão todos convidados aí para participar desse bate-papo aí muito legal que eu vou ter lá com o professor Francisco. Certo, meus amigos? Então, estamos juntos. Até logo menos aí. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu! Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.